Hora da dica da fábrica dos óculos e, gente, hoje a dica está super quente. Vocês estão vendo essa bandeja incrível aqui, óculos solares, verão 2020 e 2021. E sabem de uma coisa? Esse mês a fábrica dos óculos continua com a promoção de 40% de desconto em qualquer óculo solar, de qualquer marca. Dá pra acreditar? Não dá, né? Bom, só pra dar uma ideia pra vocês, eu vou mostrar pra vocês um dos meus preferidos, que é esse retangular aqui, meio retrô. Sabem quanto que ele fica com desconto? R$168,00. Ótimo, né? Eu tô apaixonada aqui por vários, mas vários modelos. E vou mostrar pra vocês, ó. Olhem esse gatinho aqui da Vogue. Que lindo esse óculos. Tem pra todos os gostos, gente. Pra quem gosta de um óculos espelhado, e eu vou provando, tá? Todos eles com 40% de desconto. Por isso que eu sou apaixonada pela fábrica dos óculos. Porque na fábrica dos óculos a gente consegue comprar óculos lindos, de marcas maravilhosas, sempre com um preço muito bom. E com desconto, então, nem se fala, não é? Este aqui também eu me apaixonei, que é este tartaruga aqui, Ray-Ban. A fábrica dos óculos tem toda a linha da Ray-Ban. E eu vou finalizar, tem muitos modelos lindos, tá? Mas eu vou finalizar com este aqui, bem retrô também, que eu fiquei apaixonada. A fábrica dos óculos, além dos óculos solares, com 40% de desconto, também tem óculos de receituário, possui laboratório próprio. Vocês não esqueçam que quem quiser encomendar os seus óculos até o Natal, tem que correr pra poder aprontar. Porque, claro, tem dias pra ficar pronto, não é? Então, tem que correr pra encomendar. Tá? Então, vocês são meus convidados pra conhecer a qualidade, o atendimento e o serviço da fábrica dos óculos, ali na Berlim, de Encontro com a Nova York. que é uma quadra da Benjamin Constant. Mas se você não quiser se deslocar até lá, telefona pra fábrica dos óculos, que eles dão um jeitinho de ir até você.